Plotter de recorte Banner Cut Cam Pro Lite A3. Aqui está essa mocinha, vamos agora saber mais sobre ela. Silvio, muito interessante essa máquina e tudo mais, mas e aí? O que você tem a dizer dela? É óbvio que você vai falar bem, afinal de contas você ganhou essa máquina, certo? Errado, criatura. Não, essa aqui eu comprei. Eu dei um valor de entrada, parcelei o resto. Eu acredito que a Banner Jack só faça isso para empresas, ou seja, CNPJ, mas não tenho certeza. Então se você deseja comprar uma maquininha dessas, entre em contato com eles. Agora vamos fazer uma pequena apresentação sobre essa máquina. O que ela tem de interessante, o que ela faz, afinal de contas justifica o preço? Vamos lá. Para começo de conversa, essa máquina é o sonho de quem trabalha com adesivo. Não precisa de base de recorte para cortar papel adesivo, seja A4 ou A3. Puxa automaticamente as folhas, realiza o corte, cospe, puxa a próxima. Isso aí, criatura, para quem trabalha com adesivo é fantástico. E aí você pode pensar, ok, mas eu vou ter que dar um comando de corte toda vez que eu modificar o arquivo, certo? Errado. Essa maquininha possui a possibilidade de ler QR Code, ou QR Code, ou enfim, como vocês preferirem chamar. Você simplesmente vai configurar esse arquivo lá no Sine Master, eu vou mostrar isso daqui a pouco, e criar um arquivo único para cada folha. Toda vez que a Plotter for realizar o corte, ela vai ler esse QR Code, buscar lá no seu pendrive o arquivo certo e acertar o corte. Ah, mas e se eu me embananar e misturar as folhas e não colocar na ordem? Que ordem? Quem disse que precisa de ordem? O QR Code está ali para isso. Ela vai ler o QR Code para saber justamente qual arquivo cortar. Então pode tentar enganá-la à vontade, mistura as folhas. Ela vai saber exatamente onde cortar. Lembrando que o não uso da base de corte, ele se dá apenas a materiais adesivos, folhas adesivas. Essa é uma Plotter específica para quem corta folhas. Se você corta impressão em rolo, prefira as Plotters que eu já falei aqui no canal, que são aquelas que já vêm com o stand e com o rolo atrás, como por exemplo, a Campro V24. Silvio, mas eu quero cortar um papel normal, não adesivo, eu consigo? Ah, consegue! Vai precisar fazer uma pequena gambiarra, inventar uma base de recorte um pouquinho mais fina, colocar nela, na alimentação dela, várias bases de cortes já coladas com o seu material a ser cortado, ela vai puxar, cortar, cuspir, puxar, cortar, cuspir. Simples assim. Além disso, você pode realizar cortes tanto utilizando um cabo USB, conectado direto à máquina, Wi-Fi ou o pendrive, que é o que eu prefiro e utilizo hoje. Aquele painel touch, bonito e normal de toda a Banner Jet, continua nessa Banner Cut, então você não verá diferença nisso. Ah, um adendo muito importante. Se você deseja habilitar a função de leitura de QR Code, você vai precisar necessariamente fazer um upgrade da sua licença para a versão Pro. A versão básica que vem com a máquina não permite criar o QR Code. Isso é importante. E um outro detalhe é pedir ao suporte da Banner Jet que libere essa função de QR Code no menu da sua máquina. Assim como modelos anteriores, ela possui o LED, você pode ver ali que ela está acesa, e pelo fato de ter dois roletes paralelos, ela tem dois roletes assim prendendo a folha, dificilmente a folha vai ondular e riscar no meio, como acontece em alguns plotters. Normalmente, inclusive, eu recomendo o acessório mesa plana, que é aquela mesa que fica na frente e atrás da plotter, fazendo com que o material passe completamente reto. Nessa aqui, não há essa necessidade justamente pelo rolete duplo. Além disso, ela vem também com o extensor da bandeja traseira. É um ferrinho que você vai colocar naquela parte ali onde vão as folhas para ampliar o seu tamanho. Isso geralmente é utilizado pela galera que vai usar folhas A3. Se você corta só com A4, isso não é necessário. Vem com a máquina, você deixa guardado, mas não vai utilizar. Além disso, há essa bandeja aqui que recolhe o material que foi cortado. Junto dessa bandeja, vem este pequeno imã. É um imã, não tem muito o que falar sobre ele. Se você corta A3, ele é completamente dispensável. Se você corta A4, ele vai simplesmente segurar as folhas em um local mais cômodo, ao invés de cuspi-las para o fundo da bandeja. Além disso, a plotter conta com câmera para fazer a leitura mais rápida dos registros. Isso não é novidade, mas tem em toda a linha da Banerjade. Bom, estamos aqui no Sign Master Pro 5.0. Lembrando do Pro, eu expliquei para vocês agora há pouco, que você precisa do Pro para habilitar este mocinho aqui, que é o QR Code único de cada arquivo. Eu gosto de otimizar ao máximo a minha folha. Você pode ver que as minhas marcas de registro estão muito próximas à folha. E a setinha aqui praticamente some. A minha impressora, por exemplo, que é uma Workforce, ela não imprime sem margens, sem bordas. Então, essa setinha aqui não chega a aparecer na folha. Mas isso para mim não importa e para a máquina também não. Então, eu vou passar aqui para aproveitar a minha configuração, que eu utilizo para criar o arquivo para este modelo de plotter especificamente. Maçã, assistente de corte de contorno, opções de impressão, é a segunda aba. Essa aqui é a minha configuração. Left Margin, Margem Esquerda 5, Margem do Topo 7, Margem da Direita 5, Margem do Fundo 5. É isso que eu utilizo aqui na minha impressora e funciona muito bem. Note que eu só estou usando o QR Code, está vendo? Eu estou usando essa opção aqui, que é para habilitar esse QR Code no topo da imagem, da folha. Se eu clicar aqui em vezes 2, ele cria mais um embaixo. Isso vai aumentar a sua velocidade de corte bastante, mas vai diminuir a capacidade que você tem de colocar adesivos na sua folha. Se você trabalha com A3 ou A3+, isso não vai fazer muita diferença. Eu que trabalho com A4, isso aqui me faz perder alguns adesivos em determinados tamanhos. Então, eu prefiro não utilizar. Eu desmarco esta opção e deixo uma só. Lembrando que, como eu falei, para habilitar a opção QR Code, você precisa do Sign Master Pro 5.0. Você vai pagar por essa atualização do Sign Master. O que vem na máquina não vai habilitar essa opção. e precisa entrar em contato com o suporte da Manerjet pedindo para habilitar isso na sua máquina. Então, eu uso isso aqui como uma espécie de gabarito. Você vê que aqui em cima está escrito padrão.vdoc. Eu simplesmente, quando eu quero criar um arquivo de corte, eu arrasto ele para cá, monto e salvo. Eu vou mostrar como faz isso agora. Beleza, eu vou simplesmente arrastar esse arquivo aqui para dentro, soltar, vou dar um zoomzinho. É esse arquivo que a gente vai usar aqui nesse vídeo. Clico nessa opção. Círculo. Clico aqui. Vou definir o tamanho desse círculo. Esse aqui tem 5 centímetros. 50 milímetros por 50 milímetros. Vou colocar esse por 49,5 por 49,5. Venho aqui na direita, nesta lâmina. Clico nela e vou em cut contour para ela ficar como corte de contorno. seleciono as duas, botão direito, ferramentas de objeto e distribuição, alinhamento. Vou clicar em alinhar centros horizontalmente, alinhar centros verticalmente. Pronto. Agora eu sei que o corte está certinho. E aqui, note que tem uma sangria minúscula. Ele vai cortar 0,5 milímetros para dentro, para que não tenha risco de ficar parte branca. Silvio, mas você fez diferente. A galera geralmente vai pegar esse arquivo, clicar na maçã, criar contorno, sim, traçar, aplicar. Aí define o esboço negativo e aceita. Eu posso fazer assim? Pode. Mas na minha experiência, geralmente, olha, o corte não fica 100% reto. Então, quando é algo redondo, eu prefiro fazer dessa maneira que eu fiz, criando a elipse, né? Quando é redondo ou quadrado. Eu só utilizo a maçã e o criar corte, criar contorno de corte ou criar corte de contorno, quando é um objeto com formato especial. Eu preciso contornar o objeto. Aí eu utilizo aquela ferramenta, ok? Então, vamos lá. Fiz aqui com a sangria, posiciono no canto, clico aqui do lado. Se isso aqui não estiver aparecendo, ele está escondido aqui, em ferramentas. Clico. Está aqui, olha. Step and Repeat and Array Tools. Leia aí que você vai entender. São esse monte de quadradinhos aqui, olha. Aqui eu vou determinar a quantidade que ele vai aparecer na folha, tá? Vou dar aqui um zoom out, olha. A quantidade. E aqui do lado, a quantidade também, olha. Para cima e para baixo. Horizontal e vertical. Definir a quantidade que eu quero. Aqui o espaçamento entre um item e outro. Eu vou deixar aqui assim. Assim. Ok. Aplicar. Para garantir que isso aqui vai ficar centralizado na folha, eu vou selecionar tudo. Botão direito. Grupo. Botão direito. Ferramentas de objeto e de exibição. Alinhamento. E de novo. Alinhar centros verticalmente. Alinhar centros horizontalmente. Pronto. Clico na maçã. Clico na maçã. Assistência de corte de contorno. Esse botãozinho aqui é muito importante, tá? Save as PLT. Salvar como PLT. É esse PLT que é o arquivo que a gente vai colocar no pendrive e colocar lá na CAMPRO. Lá na plotter de recorte. Então, marca essa opção toda vez que você criar um arquivo novo. Mesmo que você use a folha, né? As marcações como padrão. Clica aqui em salvar PDF. Ele vai perguntar. Eu não vou traduzir isso, mas principalmente ele está falando. Olha, esse trabalho tem QR Code e tal. Você quer criar um novo QR Code? Aí você pensa. Isso aqui é novo? Ou você já cortou antes? Não é novo. A gente acabou de fazer. Então, sim. Salvo. Aqui, ó. Está vendo os trabalhos que eu já fiz? Salgados, bom demais. Sorveteria e tal. Eu sempre nomeio depois da numeração. Essa numeração aqui é a mesma numeração do arquivo de corte. E é a mesma numeração que vai aparecer aqui, ó. Impressa na folha. Então, eu digito aqui, sei lá. Oba! Sua encomenda chegou. Isso é só para que eu veja depois e saiba qual é o arquivo. Salvei. Aí aqui, ó. Ele vai abrir um novo botão. Save PLT. Para você salvar esse arquivo que vai para o plotter. Salvo esse arquivo. Ó. Próximo. Ó lá. A mesma numeração. Aqui são outros arquivos de corte que eu já criei. Eu simplesmente vou salvar esse arquivo. Pronto. Agora, o que eu preciso é pegar esse arquivo lá onde você salvou. O PLT, que é um desses aqui. Jogar no pendrive. Colocar esse pendrive na máquina. Pronto. Eu vou realizar a impressão. Só colocar na máquina. Apertar o botão e ser feliz. É simples assim a operação. Difícil? Não, né? Qualquer dúvida, deixe um comentário aí embaixo que vai ser um prazer responder você. Nesse vídeo, nós cortamos este adesivo. Espero que esteja bom de ver. Vou destacar aqui um deles. O corte é limpo. Aqui na folha existe ainda o QR Code. A numeração desse arquivo de corte. E você tem a opção de colocar mais um QR Code aqui embaixo. Bom, vamos agora às minhas considerações sobre esta máquina. Lembrando que eu uso. Eu estou fabricando adesivos nesta máquina. Então, eu estou falando como um usuário final. E não apenas como um youtuber que está aqui para mostrar o meu equipamento. Beleza? Vamos lá. Primeiro ponto. Isso é um sonho de consumo de todo mundo que trabalha com adesivo. Se eu tivesse uma máquina como essa, 12 anos atrás, quase 12 anos atrás, quando eu comecei com adesivos, nossa, a coisa teria sido bem diferente. Para mim, ela é uma funcionária que está ali. Eu ainda estou pagando as prestações dela, mas quando terminar vai ser uma funcionária que trabalha de graça. É basicamente isso. Quantas vezes eu pego encomendas muito grandes, que eu teria que ficar ali trocando folha manualmente, uma por uma. Eu coloco as folhas ali. Ela aceita até 100 folhas por vez, aproximadamente. Você coloca as 100 folhas ali, aperta o botão e vai ver um filme. Vai lavar uma louça, enfim. Quando a produção está assim, muito acirrada, geralmente os pedidos maiores eu faço à noite. Coloco nela, aperto um botão, vou embora. Ela está cortando. A hora que acabar de cortar, eu venho aqui, tiro as folhas que ela já cortou, coloco mais, aperto um botão e saio de novo. Então, a facilidade e a automação desse equipamento, para mim, é fantástico. O segundo ponto é a ausência de erro. Até agora, eu tenho ela já tem quase 4 meses, se eu não me engano, usando diariamente. Até agora, não me deparei com nenhum tipo de erro que eu possa dizer, olha, isso aqui é um problema. Ainda não aconteceu. E um ponto que, para mim, é muito importante é a capacidade de brigar com outras gráficas rápidas. Porque eu não preciso de um funcionário ali, colocando e tirando folha. Eu posso, simplesmente, apertar um botão e sair de perto. Então, a produtividade fica muito alta, mesmo sendo apenas uma pessoa operando a máquina. Isso me dá asas para brigar, entre aspas, de igual para igual, com gráficas grandes. Se eu faço um orçamento X e uma gráfica grande, sei lá, do Paraná, cobre um valor mais barato, e o cliente vem até mim, eu tenho alguma margem para negociar esse valor, uma vez que a mão de obra necessária para realizar esse corte e essa impressão é muito reduzida quando você tem equipamentos de ponta. Principalmente um equipamento que corta automaticamente. Então, sim, eu fiquei realmente muito impressionado com esse equipamento. Já era um sonho de consumo ter máquinas automáticas há pelo menos uns 3 anos, mas como há muito tempo eu não produzia, eu só gravava vídeos para o YouTube, eu tenho outros negócios, estou voltando, inclusive, para o YouTube agora, não fazia muito sentido para mim investir um valor tão alto em uma máquina. Eu não sei dizer o valor que está hoje, nem o valor que vai estar quando você, criatura, você estiver assistindo esse vídeo. Mas eu paguei, se eu não me engano, R$12.000 nesta máquina, sendo metade praticamente de entrada e parcelando o resto no boleto no CNPJ, no meu CNPJ. Então, é um investimento alto, mas que se paga. Para mim, ela é uma funcionária não remunerada que está ali trabalhando para mim toda vez que eu aperto um botão. Claro, eu estou aqui falando da facilidade da plotter, mas você precisa configurar o arquivo de corte antes da criatura. Não é colocar o papel ali, apertar um botão e ela vai magicamente entender aonde vai cortar. Calma, não é assim. Mas, uma vez que você perdeu o tempinho lá, sei lá, meia hora, uma hora, para fazer todos os arquivos de corte e de impressão do dia, o resto é automático. E aí, o que você achou dessa mocinha? Você já tinha visto uma dessa funcionando? Já tinha visto o passo a passo de como colocar arquivos para serem cortados nela? O que você pensa? Ao seu ver, compensa o investimento de aproximadamente R$12.000. Gente, R$12.000 é um celta, não é barato. Mas você acha que vale investir R$12.000 em um equipamento que vai te dar essa autonomia e essa leveza no seu trabalho do dia a dia? Deixa aqui o seu comentário. É importante para mim entender o que vocês pensam a respeito dos equipamentos para ver se a sua opinião bate com a minha ou se eu estou completamente diferente, completamente oposto do que você pensa. É isso. Estou voltando agora a vídeos semanais. Toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. Eu espero que vocês estejam muito bem. Como é o primeiro vídeo do ano, eu desejo aqui um feliz ano novo de 2024 para vocês e que este seja o grande ano das suas vidas. O ano da guinada, o ano que vai fazer a diferença e você vai lembrar como o ano que mudou tudo para melhor. É isso. Muito sucesso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.